Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gav Master e bom Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo Hoje estou aqui com uma fase rara Que faz a torre inteira Girar É basicamente isso, gente Essa fase faz toda a torre girar Eu já fiz um vídeo dessa fase Mas hoje eu estou aqui para jogar Uma torre e tentar passar uma torre com essa fase É muito difícil subir escada com ela Já vou avisando Para quem um dia quer Experimentar jogar ela Espera aí, que aqui é hard Ok, obrigado Ai, quase Vai lá Meu Jesus Cheguei Ai, que medo, cara Essa torre girando está me deixando tonto Espera aí, deixa eu até anotar aqui o volume do troço Espera aí que eu preciso vir aqui para subir a escada Ó, gente Muita hora nessa cama Mano do céu, a torre girando está muito esquisito Meu Deus Ok Caraca, velho Olha isso Olha minha câmera Cara Cara, que loucura Por favor, não Ai, amor Ai, que medo, cara Pera aí Está indo para cá? Então está Para cá Pronto Ai Droga Mano do céu Subi essa escada É réu Meu Deus Agora Meu Deus Calma Calma que eu estou ficando tonto Pula Uhul Prontinho Ai, pula Consegui Consegui Mano, olha isso Se eu subir uma escada Eu vou para o lado, velho Ok Ah, não Essa não Deixa eu tentar subir essa escada aqui Consegue Tu consegue, Grave Master Ai 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 Volta Tá bom Eu vou conseguir Meu Deus Deus do céu Quanta gente falando no chat, velho Aqui Aqui A torre está girando para qual lado? Para lá, né Não Parabéns Game Master Ai Meu Deus Eu não consigo mais subir essa escada Ai Que maravilha Meu Deus Sobe a bendida da escada Cara Eu estou começando a ficar com o réu desse jogo Em um nível Ah Mas que raiva Ai Nossa Esse pulo aqui, ó Credo Aqui é prosão, rapaz Pera aí Aqui Prontinho Uou Consegui Caraca Essa fase aqui vai ser hard Porque ela tem Um pulo fininho Qual fazer Nossa Aquela lá Complica Pera aí Minha gente Ui Susto Cara Eu quase dei uma Rapada ali Pera aí Tem que passar aqui Meu Deus Ui Consegui Ok Caraca Olha A risada As risadas De fundo Ó Gente Muita hora Nessa cama Muita hora Nessa cama Calma Hora Calma Hora Evapora Mentira Cheguei Opa Ui Nossa Vocês viram que eu quase caí ali, né Nossa Que droga Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ok Ok Vamos passar que nem um pro Pros prayers São pro prayers Até o fim E não há quem diga que sim Meu Deus Ai ai Meu Jesus Meu Cara Eu desisto Mano Não dá pra subir a escada direita Ok Lice Nossa Vim em cima de mim É covardia Nossa senhora Aqui ó Gente Se eu passar Todo mundo Deixando Like No vídeo Se eu não passar Todo mundo Deixando like No vídeo Opa Tá bom Gente Agora chega Agora Agora eu prometo Que eu vou ser pra lá Ok gente Prometo De coraxião Tá Ó Gente Aqui a primeira parte Essa parte aqui é Easy Busy Tá bom Vamos passar Vamos passar Vamos passar Vamos passar Vamos passar Jesus Essa fase aqui é meio hardzinha Mas eu consigo Caramba Fiquei muito na pontinha Ali no modo Vamos passar Vamos passar Vamos passar pra cá Que é mais fácil Pra cá Também Que é mais fácil Aqui ó Vou conseguir Vou conseguir Droga Pulei Consegui Como é que eu consegui Não sei Peraí Ok Agora vai ser difícil Ó Gente Meu Deus Meu Deus do céu Volta Obrigado Mano do céu Ai Ah Mano Meu Deus Mano Eu só queria Passar Véi Aqui Aí GG Passei Pronto Tá bom Gente Agora tudo ou nada Um minuto E vinte segundos Vamos lá Ih Treta no chat Ok Tá Morri Já era Gente Já era Não Tienes Cuemo Mais Quer dizer Depende Eu só que preciso Chegar na parte branca Ok Eu preciso tocar Na parte branca É aqui Que eu me ferro Vamos ir nessa escadinha Aqui Peraí Muita hora Nessa calma Ai Mano do céu Tá bom Essa aqui Tá Agora Meu Deus 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 Tá bom Muita hora Nessa calma Muita calma Nessa hora Pula 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 Agora pula Yes Passei Nos últimos segundos Toma Caraca Vocês viram que a torre Dei uma balançadinha A torre bebeu Uns todinho Aí que não Não tava muito certo Deixa eu comprar aqui Caramba A treia É mó bonitinha Tem a treia Do arco-íris Tudo certo Tudo certo Tá bom gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Bye bye E Peraí Deixe-me encerrar com estilo Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou galera E fui